As páginas velhas e desgastadas guardam a memória da cidade de Guaranésia, um acervo de 6.700 páginas que foi digitalizado na Hemeroteca Digital da Imprensa, uma iniciativa da ONG Guaranésia Viva. Eu considero de extrema importância, veja bem, os estudantes da cidade sempre nos procuraram, procuraram o museu em busca de informações que estão nesses jornais e nós tínhamos as maiores dificuldades porque tínhamos que colocar luva para poder manusear esses jornais antigos, são muito antigos, velhos, estão secos e isso dificultava muito encontrar informação. Agora não, ficou uma coisa automática, basta digitar um nome, uma palavra, uma frase e imediatamente o software já traz as ocorrências daquilo que você está pesquisando. O termo Hemeroteca vem do grego, emera significa dia e tec significa depósito. A Hemeroteca é espaço em bibliotecas dedicado a coleção de jornais e revistas antigos que mostram a história de uma cidade. No caso da Hemeroteca de Guaranésia, o acervo é digital e está acessível através de um site. Seis publicações que circulam desde o ano de 1900 estão disponíveis no site. São elas o Monitor Mineiro, o Combate Folha Mineira, revista Nação Brasileira, Guaranésia e seu município e o Cinquentão. No início a nossa proposta era digitalizar a coleção do jornal Monitor Mineiro, mas no desenvolver do projeto nós vimos que foi possível ampliar a proposta e digitalizar todos os outros jornais de Guaranésia. Então fizemos um trabalho onde nós conseguimos recuperar desde 1902 até 2002. Para a digitalização do material, a Hemeroteca recebeu recurso de 25 mil reais do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, como explica o conselheiro da ONG, Davi Franco. No início tivemos muita dificuldade, mas aos poucos nós fomos familiarizando com esse projeto e ele foi caminhando naturalmente. Hoje a Hemeroteca Digital praticamente já está feito, executado o projeto e disponível num site de domínio público. A inauguração, como foi dito agora há pouco pelo professor Ivan, será sábado agora próximo no Centro Cultural e contará com vários segmentos da sociedade. Alcina é o presidente da ONG Guaranésia Viva. Para ele, a Hemeroteca faz uma viagem ao passado da cidade. É uma coisa que vai ficar para a cidade, porque Guaranésia tem, como teve o Venceslau de Almeida aí, que nós estamos marcando um jornal com muito tempo, que a gente está fazendo. E tem mais dois guaranesianos, que é o Antônio de Lourenço Neto e o Eraso de Freitas Luzes. São jornalistas de Guaranésia que levaram o nome, sendo que os dois eram professores da Fundação Casper Libro, que é um dos jornalistas mais fortes do Brasil. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá.